Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje, gente, é isso mesmo Colocando coisas assim, né, repondo aqui o meu comércio, o nosso comércio na verdade, que é da família Então pra quem não sabe, enfim, pra quem é novo aqui, a gente tem um comércio em casa, um pontinho assim de venda A gente vende umas besteirinhas, vende ovos, enfim, vou estar mostrando pra vocês Eu já gravei tour por aqui, já fiz faxina gravando pra vocês, organizando também E esse também é organizando o que é repondo, né, o que tá faltando E aí eu vou mostrar pra vocês, olha só Mas antes, ó, não esquece de deixar o like nesse vídeo pra me ajudar Se inscreve aí por aqui, se você é novo e desculpe o barulho, tá? Ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho aqui, eita, que eu tô trazendo vídeo todos os dias Segunda a sexta E é isso, gente, olha só Olha o tanto aqui, essa pipoca aqui é nova A gente aqui chama de pipoca, e nos outros cadê é salgadinho, né? Mas aqui a gente chama de pipoca, olha só Que a gente pegou, aí eu vou colocar ali na prateleira, vou mostrar pra vocês tudinho Todo o processo, tá bom? E é isso, não esquece de deixar o like pra me ajudar e compartilhar com seus amigos também Desculpem o barulho, tá bom? Porque, eita, que essa rua hoje tá uma barulheza Tá um barulho danado Mas enfim, deixa de enrolar assim pra começar, gente, pra não demorar tanto, tá bom? E aqui, gente, nós colocamos as pipocas, né? Aqui, ó, nesse canto Tá meio desorganizado, né? Mas como comprou mais pra repor, eu vou organizar junto com vocês, olha só Como que tá, vejam antes, tá bom? Que eu vou colocar as pipocas aqui e tudo mais E organizando junto com vocês Enfim, tá limpo, gente Porque eu já limpei nesses dias Então não tá cheio de poeira, não Mas antes estava aqui, meu Deus do céu Aí tá meio um só A gente vai ter esse pó aqui e pronto Mas enfim, bora deixar de enrolação E bora começar, né? A repor aqui E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu vou começar por esse aqui, ó Que fica bem aqui no começo E vai ficar aqui, mas é daqui Então a primeira coisa que eu faço é Vou tirar do plástico Eu fiz do plástico E ajeito os pacotes, né? Das Das pipocas, sabe? E aí eu vou colocando aqui Enfim, vejo o processo E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí eu já Dei um espaço aqui pra colocar As pipocas de weed Eu fiz essa daqui Porque ela tá por um real E aí E aí E aí E aí Gente, tem essa daqui, ó Aqui tem só ela Junto com essa E aí eu vou deixar ela aqui em cima Porque eu vou colocar essa aqui, ó Que é de galinha e caipira Essas daqui, como eu falei pra vocês, é 70 centavos Agora essas daqui, ó, são 1 real Aí é esse daqui, ó. E esse daqui, que é de requeijão, é 70 centavos A unidade Agora eu vou colocar esse aqui Aqui Depois a outra, tá bom? Eu vou colocando aqui, gente Porque ela vem toda amassada, ó Toda amassada aqui, aí eu bem ajeito Com muito cuidado Quando eu tô fazendo assim, eu não tô fazendo com muita força É bem de leve mesmo pra espalhar a pipoca Porque fica cheio de um lado E o outro fica seco, sabe? Não sei se vai dar pra você, mas é tipo assim E aí tem que ter ventilação rápida E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse daqui é o de bala. Gente, ficou assim, ó. Bem assim, organizado. Aí ficou esse daqui aqui. E esse daqui aqui pendurado. E os doces ficam aqui embaixo, gente. Olha só. Tem as balas. Tem bala ali, bala aqui. Pirulito. Tem bala de novo, bala aqui. E esses docinhos aqui de chocolate que é no cita. Então é só isso mesmo. Por enquanto a gente coloca aqui dentro do freezer. Aqueles freezer balcão, sabe? Olha só. Aí tem ovo aqui também. A sacolinha de ovo. Calculadora quando precisar. E álcool em gel, né? Gente, não pode faltar. E aí, gente. A gente vende só isso mesmo no momento. E aí, então. Foi esse o vídeo. Também vendemos mel. Vou dizer leite. Mas é mel e sal, né? Vamos lá, mãe. Bem. Porque a primeira vez tá ganhando, né? E o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpem o barulho. Me perdoem, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.